Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Feliz quinta-feira, dia 3 de agosto, lembrando que amanhã é dia 4 e nós temos um compromisso com São Peregrino, protetor contra o mal do câncer e em São José, aqui onde eu moro, agora a gente vai realizar três missas, três horários de missa, 10 da manhã, 15 horas e 19 horas. Quero já adiantar para você que se organiza para participar, na missa das 10 horas teremos a presença da TV Aparecida que vai fazer uma cobertura da missa, então amanhã dia 4 na igreja de São Peregrino, a gente vai mostrar fotos, endereço aí para você, você está acompanhando a foto e o endereço, os cartinhos, para você se organizar e participar, vai ser uma alegria muito grande ter você conosco. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal de evangelização, esse é o programa de Ar de Fé, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, curtir e fazer o seu breve comentário, isso é muito importante para impulsionar a nossa evangelização. E nesse dia 3, quinta-feira, é claro que nós queremos fazer esse dia eucarístico, começando com a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendesse tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o reino dos céus está aberto a todos. Entretanto, tem suas exigências. Em seus ensinamentos, Jesus deixa claro que a busca do reino supõe a prática da justiça e do amor. O desapego dos bens materiais, o exercício da fraternidade e relações de perdão e de paz. Os contravalores abarcam a injustiça e seus derivados. Egoísmo, opressão, enriquecimento ilícito, atentado à vida, enfim, tudo o que prejudica o próximo. Cada pessoa toma consciência do bem e do mal e livremente faz sua escolha. Com isso, escolhe também o fim que a espera. O bem será recompensado por Deus e o mal, condenado. Todo dia é tempo para pegar a estrada do bem. Especialista em reino de Deus, o mestre pede a seus discípulos e a igreja para valorizarem a palavra de Deus, a antiga e a nova aliança. É o nosso compromisso que nós temos hoje, nos apegarmos, sermos amigos de Jesus e aproveitar cada instante para fazermos o bem. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro. Vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor, nós queremos te apresentar esta água tão limpa, pura e transparente. Dignais o Senhor colocar as tuas mãos poderosas sobre esta água, sobre todas as águas, copos, jarras e garrafas, que o santo povo de Deus agora figura com fé. Abençoai, Senhor, e que ao tomá-la seja derramado sobre cada um de nós, em especial os mais fragilizados e enfermos, todas as bênçãos, todas as graças, principalmente a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você pode tomar a sua água. Deus abençoe. E não esqueça de compartilhar este vídeo. Alguém está precisando e esperando. Deus abençoe. E não esqueça de compartilhar este vídeo.